Brasil precisa balançar Esse aqui é o som, o som do coração também Basta acompanhar, melhor que o coração não há Pra um bom samba, que samba bom Não vai tebrar ninguém, se liga então Você que samba vence, o samba é bom Eu quero é ver você sambar Dentro desses amigos todos que eu tenho Eu escolhi abrir com duas gerações do rock, né? Takai e Erasmo, acho que foi muito legal Eles ficaram muito felizes, e eu mais ainda, né? E tudo flui muito fácil, né? Quando a gente está confortável Acho que o público vai se surpreender Então é um cara que eu prezo Não só do lado esquerdo do meu peito Mas no meu corpo todo Então é um prazer muito grande E Fernandinha eu não preciso falar nada Porque é um amor de pessoa Viu meu amor tratado assim O Enescal, como sempre, articulando e convidando Deixando todas as pessoas muito à vontade Foi, assim, muito gostoso Mas o que me encanta no Roberto Além dele ter um violão macio Que você não sente o metal das cordas A música flui Com uma delicadeza e uma sensibilidade muito grande Ele sempre está se reinventando O Erasmo e o Enescal juntos Foi uma coisa inesperada Sensacional Porque esse show, pra mim Foi uma festa de ato, né? O segundo, eu queria botar uma coisa bem inusitada Que, primeiro, o Bibossa Não conhecia o Oswaldo Quer dizer, nunca estiveram juntos Eu apresentei eles no palco Menescal sempre foi um professor Menescal é muito generoso Gosta de ensinar Estou muito feliz de estar aqui Principalmente com o Bibossa Que é um grupo que eu adoro E a gente fez um disco muito bonito Nós todos, né? Com o repertório todo dele Que chama Galeria do Menescal Estar aqui no Teatro NET É um prazer enorme Para essa comemoração Dos 75 anos do Menescal E estar na própria comemoração Já é maravilhoso A gente está muito feliz O Brasil deve muito a esse homem Não só como compositor e músico Mas também como produtor Como um agente cultural Que transitou em tudo quanto é área Sempre sem nenhum preconceito Sempre fazendo da arte Uma coisa não só importante Mas agradável O Menescal consegue tornar tudo Que ele faz agradável A gente deve muito a ele E não me vê Você que atende ao amigo Elis Regina falava assim Eu só divido o palco Com quem eu gosto muito Senão não é do meu palco É um pouco isso assim Eu não sou tão radical Mas são pessoas muito queridas Que eu queria que se conhecesse E ficou muito bonito E um clima muito intimista Ao mesmo tempo O Menescal no centro disso tudo O Menescal é um craque Uma pessoa também maravilhosa Um grande compositor E agregador também como eu Então eu acho que o clima Que ficou aqui Se desistiu Foi uma coisa especial Que é muito difícil Você ir outra vez Então quem esteve Que esteve hoje aqui Presenciou um momento Bastante especial Na música brasileira E agora com esses dois Que é covardia Esse aí Aí você pode botar Qualquer um junto com eles Que dá pé Eu bato forte em você E aqui dentro do peito Uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada De amor não dói E este amor Me envenena Mas todo amor Sobre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer de dor Tanto faz Eu quero É mais amor Bom, primeiro eu sou fã Do Menescal É um dos meus ídolos Um dos maiores músicos Desse país De um bom gosto Extraordinário Tô de alma lavada, né? A gente chora A gente ri Morre de rir Canta junto Um roteiro perfeito Foi um dos momentos Mais lindos Que a gente teve a oportunidade De assistir e de participar O Menescal Tem o maior A maior intimidade E a percepção Do sucesso Do sucesso do palco Do que o público Veio dividir Com ele E com os artistas Que estavam no palco Hoje é um sucesso Garantido Menescal É uma assinatura De um robótico PÁ Jardins de sal Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca Então senta-se, acomoda a vontade Tá em casa, toma um copo, dá um tempo E a tristeza vai passar, vai passar Na verdade passou um filme pela nossa cabeça Nessas horas que nós ficamos juntos lá no palco Foi muito engraçado a gente poder relembrar Alguns momentos que nós passamos juntos A construção das nossas carreiras, os nossos sucessos Tudo tinha Menescal no meio E é muito legal, acho que é muito bom estar com o Menesca O Menesca é uma pessoa que ele disse, mas ele faz muito bem a gente Bom, eu não podia escolher melhor, né? Primeiro, eu quero deixar claro Que todos esses artistas que eu convidei aqui para esse projeto É gente do meu coração, tá? Quer dizer, não é porque fez sucesso ou não sei o quê Por acaso eles também fazem muito sucesso Mas gente que a gente teve Eu tenho um pedaço da minha vida com eles assim E estar com eles, os dois juntos no palco Era um sonho que eu tinha Que nunca eu pude realizar, né? Mas realizamos aqui hoje E vou dormir quase em paz Porque eu tenho outros sonhos ainda pela frente É o sol, é sal, é sul São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio dá mulher beleza Que acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dói, porque não se cansa Meu rio que balança Só rio, só rio, só rio, só rio, só rio É o rio De janeiro É o meu rio